Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje eu estou aqui com o Cristiano, que é concurseiro da Tecnologia da Informação e coleciono aí já algumas aprovações. Muito bem-vindo, Cristiano. E para a gente começar o nosso bate-papo, queria que vocês apresentassem para o pessoal, falando aí o seu nome, a sua idade, se você não se importar, é claro, onde você mora, a sua área de formação e o cargo e a colocação em que você foi aprovado. Eu sou cristiano, sou de Fortaleza, Fortaleza no Ceará, aqui no Nordeste, e sou da área de tecnologia, sou especialista em engenharia de software, e esse ano eu consegui algumas aprovações, consegui ser aprovado no Banco do Brasil, na data prévia e no CERPRO. Na data prévia eu fiquei, acho que, em terceiro das contas, e no Banco do Brasil e no CERPRO eu fui aprovado na Alpa, e já fui, inclusive já fui nomeado na data prévia e no CERPRO. Caramba! Só que na data prévia eu rejeitei, não quis. Aí vai ficar no CERPRO. Sim, vou ficar no CERPRO. Então, gente, o cristiano foi basicamente aprovado nos três principais concursos que nós tivemos para a tecnologia, né? Então é uma pessoa com uma experiência aí fenomenal para compartilhar aqui com a gente, e Cristiano, eu queria saber por que você decidiu entrar nesse universo dos concursos públicos. A gente sabe que a iniciativa privada da área de tecnologia costuma pagar muito bem, e muitos acabam investindo, indo até morar no exterior, né, para trabalhar aí com tecnologia, e você decidiu ficar e ingressar no serviço público. Por quê? Eu acredito que quando a gente faz parte do serviço público, a gente contribui de maneira mais efetiva para o crescimento do país, né, para ajudar a população. Eu já sou servidor público já há alguns anos, desde 2015, ela está aí na universidade aqui do Fortaleza. Hoje sou, está aí ainda, mas de uma outra universidade, né? E, tipo, é gratificante você contribuir, né, para que as pessoas venham utilizar os serviços que o governo oferece, né? É, e a área de tecnologia, ela está cada vez mais presente, né, nos editais de concurso público. E por que você decidiu, então, sair aí de onde você já trabalha atualmente, né, e ir para esses concursos mais direcionados, para a área de tecnologia? Foi o salário, condição de trabalho, o que foi que te motivou a retomar os estudos, né, no caso? Foram duas coisas. Uma é a estabilidade, né, que o serviço público oferece, é uma coisa muito boa, né? O salário também, o salário do serviço público também são bons, são salários, né, não tem como negar, apesar do Prata e o Mercado Privado também está pagando muito bem, né? E é sempre um, antes de eu voltar a estudar, né, foi uma decisão que nós tomamos aqui em casa, né, em família, era decidir se ia no Mercado Privado, né, com a opção de morar fora, sair do Brasil, ou se ficaria e tentaria, voltaria a estudar para conseguir um cargo melhor, né? E aí a gente acabou decidindo ficar aqui e estudar, né? E como foi a sua preparação para esses concursos, né? Assim, aqui a pauta principal é a aprovação no concurso do CERPRO, mas como você foi aprovado em outros dois gigantes também da área de tecnologia, eu acho que seria bacana você trazer para a gente aí como foi que você se dividiu aí, porque foram três concursos que você prestou, não é, que você foi aprovado. Conta para a gente aí como foi e quando iniciou a sua trajetória de estudos para concursos voltados para a área de tecnologia. Eu voltei a estudar para concurso mesmo, tem uns dois anos atrás, né, por influência de um amigo, né, o Cleir, ele ficou falando, volta a estudar, vai conseguir passar. E aí eu voltei a estudar, né, conciliar, eu acho que é um grande problema, para quem já tem família, quem trabalha, conciliar é um desafio enorme, né? E envolve também a abdicar de muitas coisas, né? Mas quando você começa a colher os frutos, né, aí você sente a gratificação, né, ver que não foi um tempo perdido, né? Na verdade foi um tempo que você abdicou em prol de algo maior, né? Eu acho que muita gente que começa a estudar, né, acaba se perdendo aí, não sabe o de que abdicar, né, e o valor que está tendo aquilo, né, o valor do seu estudo, né? Leva um tempo, né, muita gente começa a estudar aí, muitas pessoas pensam que em um mês vai conseguir ser aprovado, né? E não é bem assim, né? É claro que tem exceções, mas a grande maioria leva um ano, dois, né, para conseguir ser aprovado dentro das vagas, né? Sim. E comigo não foi diferente, né? Levei dois anos aí para conseguir ser aprovado dentro das vagas, e estudando e manter a constância, é muito complicado também, né? Porque muitas vezes você estuda para um determinado edital, aí não passa, aí você tem toda uma frustração, né? Lidar com isso não é uma tarefa muito fácil também, né? Mas é para quem escolheu fazer concurso, estudar para concurso, né? Tem que saber lidar com todas as situações, tanto na reprovação, como na aprovação e decidir continuar estudando ou não, né? O que você almeja para o futuro, né? Onde é o seu limite, né? Eu acredito que eu ainda não cheguei no meu limite, ainda tenho mais algumas coisas aí para tentar. Os concurseiros que se preparem, né? Porque estão com um concorrente aqui, nível altíssimo. Então, o pessoal que está assistindo, a gente tem interesse nas vagas de tecnologia, preparem-se aí com constância e, né? Muita dedicação, porque o Cristiano, que já foi aprovado em vários concursos, está aí no páreo com vocês. E, Cristiano, os editais da área de tecnologia, eles... Assim, não vou dizer que são editais novos. Não são editais novos, mas, assim, os cargos, eles estão cada vez mais frequentes, né? E o conteúdo que cai para a área de tecnologia está sendo cobrado também em cargos administrativos, né? Então, a tecnologia em si, ela está fazendo parte de muitos editais de concurso público. E eu queria entender como foi que você estudou, né? Para alcançar a aprovação, agora especificamente no edital do CERP. A gente sabe que o conteúdo do CERP, ele foi uma prova de alto nível, né? Teve ali prova objetiva, teve prova prática também. E eu queria saber como foi que você se preparou especificamente para ele. Para a prova objetiva, né? Basicamente, eu usei o material da estratégia, né? Que, para mim, ele é completo, né? Porque eu conseguia estudar a matéria ali, fazer as questões. Quando terminava de estudar aquela matéria, eu fazia as questões. E ali eu conseguia mensurar o nível que eu estava tendo e o que eu precisava melhorar, né? Basicamente, eu via as videoaulas, fazia as questões. E aí, se era necessário, eu ia para o PDF. Essas três coisas. Isso num ciclo. Normalmente, eu estudava três, quatro disciplinas por dia, né? Normalmente, 50 minutos, uma hora, né? E fazia, normalmente, no momento posterior, eu fazia revisões, né? E aí, eu tenho um material que eu mesmo vou produzindo durante as aulas para mim revisar, né? Porque eu uso o que eu produzo, que eu acho que eu vou gerar mais conteúdo do que eu acho necessário. Porque, às vezes, você pega o material já pronto do resumo, mas é da cabeça daquela pessoa que produziu. E, muitas vezes, sua linha é outra, né? E eu vejo meus pontos falha e tento botar o resumo mais voltado para onde eu sou mais falha, né? Para fazer essas correções. E, para a prova prática, foi um desafio maior. Porque, apesar de eu ser desenvolvedor, e a prova era para desenvolvedor, né? Mas eram três linguagens que eu não programo, que eu não trabalhava. Caramba! E aí, eu praticamente foquei direto, estudando essas três linguagens e produzindo. E deu que seguia a ideia do Lacerda, que é a estratégia também, de tentar fazer uns simulados, né? Tentar fazer mais ou menos como a prova prática ia ser. E muita gente estava apostando de uma determinada forma. E eu segui aquilo. Mas, nas últimas duas semanas, eu mesclei outras coisas, né? Que foi usar as coisas que as bancas mais cobram, né? E deu que na prova caiu só que as bancas já estavam cobrando, né? E era o que eu tinha acabado, tinha passado duas semanas fazendo. Caramba! E aí, você foi super bem na prova prática. Foi. Acho que valia 100. Eu tirei 95. Caramba! Então, realmente, você foi muito bem. E aí, uma prova também de que você ficou muito bem colocado, é que você já foi nomeado no CERPRO, né? A gente está aqui agora, quem for assistir essa entrevista depois, hoje é dia 10 de janeiro de 2024. O CERPRO divulgou a lista de convocações no finalzinho de 2023, né? 300 convocados, se eu não me engano. Então, já está nomeando aí de forma bem rápida, inclusive, né? E conta aí pra gente como era a sua rotina de estudos. Você já adiantou aqui que estudava 4 horas líquidas, né? Por dia. Se dividia entre o trabalho e os estudos. Estudava à noite, de manhã. Como era? Eu acho que eu consigo aprender mais estudando pela manhã. Então, eu... Minha rotina é normalmente acordar por volta de 5h30 da manhã. Caramba! E começar a estudar. E aí, como eu trabalho no regime híbrido, né? A maioria dos dias, eu trabalho de casa mesmo, né? Eu conseguia... Eu consigo mudar o meu horário de trabalho. Então, eu estudava normalmente o período da manhã até meio-dia. De 5h30 da manhã até o meio-dia eu estudo, né? Dá mais de 6h, isso daí, mais ou menos. Mas líquido, você sempre perde ali. Então, eu contava só umas 4h líquidas, né? E estudava mais de uma disciplina por dia, né? Sim. Estudava 4 disciplinas. Normalmente, 4, 5, né? Por dia. Normalmente, eu sempre meço com uma que eu sei muito. Com uma que eu sou médio. Tenho um conhecimento mediano. E uma que eu mando muito mal, né? Já não. Aí, depois, eu volto para uma que eu sei muito. Que é para recuperar o ânimo, né? E qual que você não manda muito bem? A que você é pior, assim? Para mim, é muito complexo estudar afro, né? Porque ela é uma... É muito diferente do direito consornal, do direito administrativo. Envolve muita coisa. Para mim, é muito complexo memorizar tudo o que tem ali. E quando cai na prova, normalmente, é um nível bem alto. Sim. O pessoal até brinca. Chama de afro. Porque muita gente tem dificuldade com afro. Realmente, você não é uma exceção. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Afro e contabilidade, eu acho que são as campeãs aí. Quando eu pergunto para os alunos quais são as matérias que eles têm mais dificuldade de estudar. E TI também. O pessoal tem muita dificuldade com informática. Você aí, agora nesse caso, você já se sai muito bem, né, Cristiana? E conta para mim aí qual era a ferramenta que você utilizava. Você era mais do PDF, mais de videoaulas, mais de questões? Depende muito da matéria, né? Normalmente, quando eu não sei, ou quando, tipo, ah, eu só estudei por videoaula. Uma matéria que eu nunca estudei, eu vou por videoaula. Se eu já tenho um conhecimento prévio, aí eu vou para um PDF. Mas em ambos os casos, né, tem que fazer muita questão. Quanto mais questão você faz daquela banca, né, você vai pegando o jeito dela, né? Porque cada, por mais que você estude a teoria, cada banca cobra de uma forma diferente, né? E se você não se acostumar com aquele estilo, vai ser difícil. Isso é verdade. E você, inclusive, foi bom você falar em relação à banca, porque você foi aprovada no CERPRO, que foi organizado pelo Sebrasp, no Banco do Brasil, que foi CESGran Rio, né? Bancas aí diferentes. E o outro concurso foi o Dataprev. Dataprev, se eu não me engano, foi o Sebrasp também? Foi o Sebrasp também. Então, você se especializou em Sebrasp, ou você foi estudando de forma aleatória e vendo o que dava? O Banco do Brasil, ele foi o primeiro. E eu tive que me acostumar, nunca tinha feito um... dessa banca, não, que foi do Banco do Brasil. Agora, do CESP, eu sempre... O certo e errado para mim era o meu calcanhar de aqueles, né? Eu sempre apanhava muito para o CERPRO. Nunca tinha conseguido passar em nenhum deles, né? Nenhum CR eu conseguia ficar. Mas para o CERPRO, né? E para o Dataprev, para o Sebrasp, eu tive que resolver muita questão. Para você passar no CESP, você tem que se acostumar com a filosofia deles, né? A filosofia Sebrasp de ser ali. Se você não fizer, é muito difícil. Por mais que eu... Eu sempre estudei o material. Eu nunca fazia uma quantidade grande de questões. E aí, quando eu fui estudar para o CERPRO, né? Eu tinha a meta, que era fazer, no mínimo, mil questões por mês. E com isso foi que eu consegui alavancar os meus resultados no CERPRO. Muito bom. E me conta, como foi que você chegou ao nosso material? Por que você escolheu estudar com estratégia? O estratégia eu já conhecia, já de algum tempo atrás, certo? Só que aí eu vi vários amigos meus, sempre ficava, vai usar o estratégia, vai usar algo com o outro, né? E a maioria hoje, no grupo de amigos assim, a gente usa todo mundo estratégia, né? Para a grande maioria das instituições, né? Eu faço também parte do grupo do Telegram, dos Canetas Pretas, que são professores do estratégia lá, que fizeram o grupo, né? E lá todo mundo praticamente usa estratégia, é o melhor, né? E aí eu fui, assinei, fui ver isso. Você tem que ter a experiência, né? Não adianta você só ouvir os outros falarem, porque às vezes o que é bom para um não é bom para o outro, né? Sim. E eu fui, assinei e comecei a usar o material, né? E é muito bom o material, gostei bastante, né? Eu assinei o Vitalícia recentemente. Uau! Ah, por isso que está estudando para tudo quanto é concurso. Tem material para o resto da vida, então. Tem mais a que estudar mesmo? Tem. No caso, a gente tem duas assinaturas. Tem uma minha, essa Vitalícia, e tem a da minha esposa também, porque ela é uma dela mesmo, né? Muito bom! Então, a família inteira aí vai estudar por muito tempo para concurso público, vai alcançar aprovação aí em qualquer edital que vi, gente. Então, realmente, tenho pena de quem for concorrer com o Cristiano, porque ele tem material aí para o resto da vida dele, para poder estudar. E foi bom até você falar em relação à experiência, ao teste com o material. E aqui no Estratégio, a gente dá 30 dias de garantia. Então, você, candidato, que está aí na dúvida, ah, será que eu assino mesmo? Será que vai combinar aí com o meu estilo de estudo? Você tem 30 dias para testar. Se você não se adaptar, a gente devolve o seu dinheiro sem burocracia nenhuma. Basta entrar em contato com o nosso atendimento e dizer que não quer continuar com o material. A gente vai te devolver o dinheiro sem burocracia e sem enrolação. Realmente, a gente devolve. E, Cristiano, você deu diversas dicas práticas aqui para o pessoal para a gente concluir o nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os concurseiros que estão na caminhada em busca da aprovação no concurso público dos sonhos. Fique à vontade, que o espaço é seu. Eu acho que o segredo para ser aprovado é não desistir. Continuar tentando, né? E saber também a hora de mudar o seu estilo de estudo, né? Uma hora você vai estar melhor produzindo por videoaula. Outra hora você vai precisar focar mais em questões. Outra hora mais em PDF. Você saber ter esse time de mudar no momento certo, né? Para você não perder muito tempo, né? E que, persistindo, você vai conseguir os resultados. Você vai conseguir sua aprovação, né? É questão de tempo. É isso. Cristiano, mais uma vez, muito obrigada por ter topado dar essa entrevista. Parabéns pela sua aprovação. Se você continuar na caminhada aí em busca do carro dos seus sonhos, eu espero te ter mais uma vez aqui no nosso canal para compartilhar um pouquinho aí de como foi essa preparação para alcançar mais essa aprovação, tá? Parabéns e muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E para quem nos assistiu até o final desse bate-papo e quer estudar com o material que mais aprova no Brasil, o link dele vai ficar aqui embaixo. E você também sinta-se à vontade para navegar aqui pelo nosso canal. Aqui nesse mesmo canal tem entrevistas com outros aprovados em outros editais de concurso público, em outras carreiras. Pode navegar bastante, fique à vontade. E conheça também, caso ainda não saiba, né? Temos o Instagram, que é o arroba Estratégia Concursos. Lá nós mantemos vocês atualizados sobre os nossos materiais e também sobre as novidades do mundo dos concursos públicos. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho